Mas era só o que faltava. Me levaram ontem pra praia e quase que eu morro de fome. Fiquei lá, quase que eu dei um troço. Agora me trouxeram hoje, eu comprei minha comida. E tira a mão, tira a mão. Espero que a mãe de vocês compre de vocês. Isso aqui foi o meu dinheiro. Mas eu não tô dizendo, sai daí, tira essa mão daí. Era só o que faltava, a pessoa pagando, ainda não tem o direito de comer. Mas rapaz, tira a mão, tira. Mas rapaz, aí pra lá me pedir a tua mãe, mas a tua mãe comprar pra tu, rapaz. Isso aqui eu comprei com o meu dinheiro. Não, 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 não. Ontem quase que eu me acabo de fome. Essas miséria me levaram pra praia. Tavam lá tudo comendo, gente. E quando eu cheguei em pé, só tinha o resto, o resto. Quando eu fui comer, eles disseram que eu tava passando vergonha, que eu tava lambendo as vazias. Se não deixar nada pra eu comer, mas era só o que me faltava. Agora eu vou me fartar de comer aqui nessa miséria. Ninguém come.